E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com o novo projeto aqui na Elite Clássicos Sonic 3D Blast Mega Drive Coisa linda esse jogo, coisa linda Olha essa animação 3D, velho, isso é Mega Drive Os caras fizeram um lagre praticamente Era... é... tá certo que foi o ápice do Mega Drive, né? Logo depois, já tinha lançado o Sega Saturn Logo depois veio o... O Playstation 1 e acabou com tudo, aí já era Aí foi o fim da picada Mas enfim, vamos pra historinha Flicks são pássaros misteriosos Eles vivem em outra dimensão E podem viajar para qualquer lugar através de argolões Garoto Verde, esses são anéis grandes Não, eu quero falar argolões e argolões Robotnik ouviu falar sobre os Flicks Eu vou transformar o Flick em albos E eles vão procurar pelas emeraldas do Cavalos pra mim Usando o poder infinito das emeraldas eu posso conquistar o mundo Ah, Robotnik Sonic visitou a ilha Flick para ver seus amigos Mas a única coisa que ele encontrou foram robôs Robotnik fez meus amigos virarem isso Eu tenho que salvá-los O Robotnik deve ser parado Sonic começou a derrotar os inimigos para resgatar os Flicks que estavam presos dentro deles Vai Sonic! Você pode viajar através dos argolões com a ajuda dos Flicks Persegue a Robotnik e acabe com seus planos Os Flicks andam em fila atrás do Sonic quando ele salva eles É legal que tem um amigo acertar um Flick Ali ó, temos 5 Flicks nesse setor Green Groove Zone O que é Green Groove? Agora eu tô verde Ih, lá vem o fruto da minha imaginação enxergar o saco Green Groove e a ranhura verde Ranhura? É, ranhura de árvore assim, rodoso Será que é isso mesmo? Ah, e pode ser, pode ser outra coisa também, mas não importa Green Groove Zone Ranhura, zona ranhura verde Pronto Seguinte A jogabilidade é bem gostosa, bem fluida O botão A e o botão C cura E o botão B, se você segurar parado, ele faz esse skin Que você gira pra onde você quer Não, não é o ovo, é o Sonic girando Pô, aí você solta e ele vai Se você estiver andando e apertar, ele já faz esse ataque aqui Beleza? Essas cabecinhas do Sonic aí Cara, eu não lembro que é isso aí não Eu lembro que se juntar bastante, acho que é uma vida, sei lá Opa, que não, rapaz Ó o Flick, eu pego ele e fica atrás de mim Senão que eu destruo um robô Então na verdade tem poucos robôs Esse primeiro ato só tem cinco Acho que geralmente é cinco Não, acho que depois aumenta Beleza Paramos aqui nesse acelerador Sonic é lançado lá pra cima Só alegria Mais um ato Cabeça de Sonic Nesse robôzinho não pode acertar a bola de spin Só acertar ele É o mesmo Já tem dois Flicks E repare que cada Flick que eu vou libertando Ele vai deixando de ser robô ali naquela Naquela janelinha do canto direito da tela Três Flicks Aí eu levo eles pro fim do ato e passo No fim do setor, né? E passo pro outro setor desse mesmo ato O ato Hum Pera aí Tô esquecendo alguma coisa Ah, sim, sim, sim Tem um secretinho aqui, ó A gente vai quebrar ele fazendo spin Só que não é hora, hein Calma Deixa eu ganhar uma vida essa primeiro Bem suave na nave Depois eu vou lá Ô Ali, olha Ele é cabafado Se eu pular ali agora Esses Flicks já estão saltos Eu não vou pular Por que, garoto verde? Nesse primeiro ato Acho que não tem ainda Mas mais pra frente tem uns atos Uns lugares que a gente pula na mola E o bônus tá bem lá em cima Então tem que ter Flicks com o Sonic Pros Flicks pegarem os bônus É bem bacana isso Lá 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 Uma movimentação bem rápida Bem bacana Meu O gráfico é tipo Donkey Kong Country Super Nintendo Ou Super Mario RPG É isso que me frustra Por que nunca fizeram um Sonic RPG, velho? Ai Uma mina Não põe ela nela E quando ela for estourada Sai fora Opa, campo de força é bom Nesse jogo tem dois campos de força Esse azul e um laranja Esse azul é normal Tipo, até Ué Ele não tá aparecendo? Será? Uxi Bom, não vou arriscar não Eu peguei ele, né? Parece que não apareceu Enfim Deve ser bug do morador Não burro Ai, faltam dez argolas Acho que tem dez ali Pera aí Esse campo de força azul Normal te protege da pancada do inimigo Se levar uma pancada Perde ele Não perde as argolas E aquele vermelho ali Laranja na verdade É aquele do fogo Ele te protege Contra ataques de fogo também Não tem mais o Diágonon E o Magnético Uou Acho que tá zicado mesmo Troquei de campo de força Não apareceu Enfim Ah, tá piscando É o emulador que tá zicadinho Vamos entrar aqui nesse canhão E apertar o botão Só assim o Neckles aparece aqui Neckles Aí ele coleta todas as argolas Entrando no mínimo 50 51, né? E você vai pra fase de bônus Esse é um dos grandes diferenciais Dessa versão aqui Pro Sega Saturn No Saturn Ou Saturn Como foi lançado no Brasil Pela Tectoy Essa fase de bônus É bem mais bonita Mais elaborada Mais difícil Pode ver que aqui As argolas nem se mexem Meio feinho Não vai fazer o que Não é o que dá pra fazer Tá bom Ainda bem que fizeram Fala de bônus E ia muito bem Não ter feito e pronto Então é um jogo completo Tirando que a fase de bônus É feia pra caramba E não tem nada de difícil nela Uma bobaginha É um jogo completo É só alegria Quando eu coloquei Esse cartucho no Mega Drive Primeira vez Rapaz, que emoção Eu tinha visto falar dele Num programa Tinha uma TV Que eu não lembro que canal Que era Acho que era a Eliana Que participava Fazia Sabe a Eliana do SBT Ou ela tinha um quadro Num programa dela Da época Que mostrava jogos Lançamento O cara levou lá A versão do Sega Saturn Nossa Falei Nossa Que firmeza Esse jogo Já no Sega Saturn Passou Sei lá Uns 2, 3 meses Eu descobro Que o jogo Foi lançado Pra Mega Drive Falei Vixe Eu preciso Fui na locadora Que eu ia sempre Não Relei sem querer Ele roubou Minha 7 Argonia Tá Fui na locadora Que eu ia sempre E o bichão lá Falei Nossa Aluguei a criança Joguei o fim de semana Inteiro Foi bom demais Muito bom Um defeito Esse jogo Que ele é fácil Não tem um desafio Não é muito grande Não Foi que você Costuma controlar O Sonic Vai de boa Vai de boa Na lagoa Vamos lá Opa Vou pegar carona Valeu Já direcionei Já peguei o secretinho Só alegria Vou pegar esse campo Laranja Que ele é mais útil Se tiver algum foguinho Apesar que nessa primeira fase Acho que não tem Na Green Grove Acho que não tem foguinho Mas enfim Ele é mais bonito também Ah, dá licença O azul é muito Muito azul O azul já basta o Sonic Olha que legal Os flicks atrás Os flicks é legal O seguinte Eu vou parar com o Sonic Aqui Não tem tempo mesmo Ele vai ficar bravo Ele ficou parado Vai, seus filhos Da mãe Cisca Deixa eu ver De novo Tem mais espaço Pô, nem pra ver O Sonic Virou uma estrela Aí, eles param pra ciscar Claro, o campo de força Não deixa ver Mas eles param pra ciscar No chão Não é engraçado São pássaros, né São pássaros Estão agindo com a natureza deles Ô Bora Dez argoletas Repararam que eu vou ganhar A vida outra vez, né Pra ganhar aquela hora Eu vou ganhar de novo Porque tem setenta Tem cento e poucas argolas Olha aí, porcaria Estou de raiva Ah, repararam que não tem Score também Não tem pontuação Esse Sonic Porque ia ter poucos inimigos Então não tinha sentido Ter ponto Ia ter tempo também Acharam melhor E deixar sem nada Ué, cadê o meu negócio? Eu ganhei vida aquela hora Ai, tá lá atrás Você é burro Fica lá atrás No lugar que eu não volto pra casa Tocar aí a pirambeira Vibulu Então tá, né Eu ganhei vida Completando lá em cima Não há de ser nada Que engraçado Parece uma Uma minhoca de fogo Entrar pra cá Ô Vamos lá Minhoca de fogo Esse é o fim Dessa primeira parte Não é o fim do ato 1 Mais cinco flicks Pra ser salto Serem salvos Ser salvos Ser salvos Ô Caramba, não quero cair ainda Deve ter mais coisa aqui em cima Opa Vida extra da boa Ui, achei que ia ser lá na bola de espinho E esse aí, garoto verde? Dá pra destruir não? Não, não dá pra destruir não Dá o salto tirar um sarro dele Vai, vou tirar sarro Me lasquei Ficando em cima dele aqui Que legal Ô Ele vai virando Só que vai virando também Ai, que legal Que legal Que legal, hein, garoto verde Pois é, que legal Sabia que vocês iam gostar E... Não, cheio de... Ui Que bobagem Pô, não tinha um campo de força aqui não? Tinha, garoto verde? Ali, ó Verdade Eu caí de volta no... No primeiro setor aqui do ato 1 Vamos embora Vamos ver que os atos são meio compridos Acho que eu consegui fazer um ato por vídeo só, hein Vamos agilizar, senão nem isso eu consigo Ai, mamãe Kabum Ô E assim, você destruiu o robô O flick não vem atrás de você não, cara Você tem que enrelar nele, viu Então se você levar uma porrada no inimigo também Você perde o flick e ele fica flutando igual um bobo Ali, ó Eu preciso de mais um flick pra pegar Mais um ou dois Vamos ver Opa, 10 argoletas da boa Lê, lê, lê Ali é o fim da fase Então são dois atos Dois Duas cenas em cada ato Aquele X marca... Ah, aqui é caminho de vinda Pera aí, não é de ida Aquele X marca o fim da fase Ô Aqui eu já comecei Não se perca Aqui tem até uma fina, né Que esse jogo é fácil perder Mas o cenário é tudo meio igual, quadriculadão Ô Porcaria Não quero perder essa argola, né Depois é ruim de voltar Ó, Belinho Vem cá, Belinho Vem cá, Flick, filha da mãe Flick, filho do Flick O que é aquilo ali? Ah, é o tênis Vamos lá, então Pegar o tênis pra ficar agilidoso Como diz o amigo meu Agilidoso 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 Ah, pilantra Não dá nada não Não dá nada não Eu tenho mais um campo de força aqui Ah, bobão Aí vou lá e perco de novo O mesmo inimigo Ui, eu quase perdi mesmo Que palhaçada Tá, aqui não tem nada Aqui eu vou passar nessa ponte, então Ainda faltam dois Flicks Para serem resgatados Depois eu caio aqui nessa pirambeira Bem ali Pra que, garoto verde? Calma, vocês vão entender Estou invencível Estou invencível Só alegria Quase ganhando a vida extra Olha ali a água, velho Que lindo, graças Muito bom Pra eu, porcaria Vidosa Que vidosa Argola A vidosa tá a caminho Não vem ainda não Aqui, ó Pra ninguém se perder Era aqui que saia da cachoeira Tá vendo? Meu papai Tô derrapando Parece que é de gelo Pior que tem uma fase de gelo Aí o bruxo pega Ok Não Sobe ali ainda não A mola aqui não tem nada Só a argola Vamos subir Tudo acelera Só deixa aí Só deixa aí de boa Aê, vidosa Mais uma vidosa da boa Tá, antes disso agora Eu lembro que tinha Uma mola Lá atrás Que eu precisava de todos os Flicks Pra pegar o bônus Não é um negócio assim? Onde que era? Aqui não era Com certeza Entra aí A flicaiada Vai toda junto Ai meu tempo Porcaria Cadê aquela mola, velho? Ah Roubaram a mola de mim Que palhaçada Era por aqui Era que não Ô, garoto verde Aí Deixa eu tirar essa aqui Ué Como assim? Ainda perdi o campo de força Ah, quer saber? Que se dane essa mola Vamos logo pra fase de bonde Boa É cair aqui Ó, o Teio está ali Olha que legalzão Aqui é exatamente O que começou essa fase Vou coletar mais três Só de raiva Pra que coletar? Não vou ganhar vida E aí Teio, firmeza? Você está limpando os dentes, velho Vai, coleta meus jardins Olha, reboco tudo Ai, ai Ô, uma ponte de corda É, os do Teio São sempre pontes de corda Assim E os do Knuckles São sempre Caramba, está mais rápido São sempre aquelas pontes de madeira Grande diferença, né? Pô Olha, não tem dificuldade Esse aqui está mais difícil que a primeira Mas não é grande coisa, né? Porque ela balança esquisita, assim Ela não fica reta Então Você está indo Às vezes você está indo reto na argola Você tem que jogar o direcional para o lado Não é o sonho que vai passar Sem pegar nada Eu nem vi quanto que era Bom, falta zero, velho Só coletar o tanto que der Para ajudar o Antônio Deixa eu ver 150 Eu já tenho 152 Vai vendo o Knife no esquema E dá para passar do lado Na maioria dá para você passar do lado Ou até do meio Então O plus é só em último caso Claro Coleta o máximo possível Que você bater em algum Você não perde Não perde o bônus Só alegria Sonic pegou uma esmeralda do caos Elas não estão aparecendo Esse emulador está uma beleza E já tem duas esmeraldas Ah, apareceu Uma amarela e uma verde Mandei do Brasil Falou, Sonic Pode ficar ali Bando os lentes Adivinha onde estou Adivinha onde estou É No começo da fase Ai meu tempo 13 minutos Vai, 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 vai Estou roubando meu cronômetro Eu fiquei esperto agora Moleque doido Vou pegar um campo de força Que é sempre bom Porque a gente volta Pelado no camão do bolo Mais um desse Sei lá o que é isso Será que continua? Acho que não Mas é muito fácil Ter que continuar espalhado Pela fase E ser festa da uva Não relhe no Knuckles Senão ele vai coletar Suas argolas Não vai ganhar nada Vai ganhar um troféu joinha Ô Sonic Parece que faz um vale Ah, que vale O que Knuckles Vai trabalhar Vai cuidar Da Master Emerald Lá vai Ah, mas O robô tinha que destruiu A Angel Island Não, a Sky Sanktree Verdade Se lascou Observe Eu não me preocupar Knuckles Já foi Já foi Perdeu o Playboy Eu não resisto Tanta argola Pra lá e pra cá Eu não resisto Há 14 minutos Eu devia ter passado Já a fase E estou aqui Estou com todos os flicks Na mão E estou indo pra lá e pra cá Igual um bobo Igual um bobo não Rapaz Igual um bobo não Estou explorando Isso aí chama exploração Estou explorando o cenário Ô filha da mãe A movimentação do Sonic É muito livre Então Na verdade A gente perde muito tempo Porque ele está de repente Opa, consegui Perde muito tempo Porque ele chega onde a gente quer Exatamente Uma vidosa Uma vidosa da boa Deu pra notar Aqui é fácil Minha vida Ah Não, eu quero campo de força Aproveitar que essas fases Tem bastante campo de força Porque depois não vai ser Essa festa da uva não Tem fase bem triste Da pra frente Ai meu tempo Eu não queria estourar Os 15 minutos Então não vou estourar Passa logo Essa porca aí Desse Garoto Verde Falou que ia deixar a argola pra lá Garoto Verde É eu falei Tá bom Tá bom Passa lá Essa droga Nossa e foi o Sonic Sonic passou o atum Eu posso dar pausa aqui Deixa eu ver Posso nada Bom É isso galera Até a próxima Fui